A situação social e política do Brasil era muito violenta, internamente violenta. Então tem um caráter também de violência poética que mais ou menos conscientemente procurava corresponder a essa violência interna que o Brasil estava vivendo. Eu fui um escriba, eu era do time ali, eu era o único que sabia fazer bolinhas no papel, que sabia escrever notas e ir para um estúdio gravar, passei a minha vida de músico fazendo essas coisas. Então eu acho que a minha função básica, sem modéstia e sem falsa modéstia, sem nada, a minha função básica foi essa, a mesma hora de catalisar aquelas ideias e ir para o estúdio, enfim, pôr no ar aquela coisa toda.